A Nacional 222 foi mais uma grande aventura que fizemos com a Comunidade Raiders Portugal. Ao longo de 4 dias convivemos e rolámos por belas estradas neste cantinho à beira-mar plantado. Mesmo antes de começarmos a percorrer a Nacional 222, a paisagem já era deslumbrante ao longo do caminho que fizemos rumo ao norte. No entanto, a organização dedicou dois dias inteiros para os 223.6 quilómetros que completam esta estrada nacional, já que a sua reputação a precede. São mais de uma centena de miradores ao longo do caminho, só fazia sentido que parássemos numes quantos para desfrutar daquilo que é digno de ser apreciado. Começámos então pelo fim, em Almendre, Foscoa. E os primeiros 100 quilómetros foram sempre acompanhados com uma paisagem composta por vinhas e rio. Maravilhosa! Mas a fama desta estrada deve-se a um troço de 27 quilómetros com 93 curvas, entre o peso da régua e o pinhão. E é um estudo encomendado pela Avis Rentacar que colocou esta estrada no primeiro lugar do pódio, das melhores estradas do mundo. Segundo os entendidos, deve-se a harmonia entre o tempo passado entre retas e curvas, precisamente nesse troço. O que comprovámos é que é de facto uma estrada muito bonita, que convida a ser degustada mais vezes. Mas não foi só a beleza da paisagem que nos rendeu nesta viagem. Foram também as experiências. Visitámos o Clube Motar Bonelli Raiders em Foscoa, onde fomos muito bem recebidos. Visitámos o Museu do Vinho em São João da Pesqueira, uma cortesia do Clube Motar São João da Pesqueira. Fizemos uma prova de vinhos na régua, outra no Mirador de São Silvestre, que, não desfazendo das restantes, foi única. É que foram os vinhos e a oportunidade de prova que se deslocaram até nós pelas mãos de um dos irmãos. Não resisti ao trocadinho. E a vista magnífica era sobre as quintas no musão frio, que incluem aquelas que produzem as uvas dos vinhos, mãos e irmãos. Fomos novamente bem recebidos pelos membros do Motoclube da Régua. Degustámos bons petiscos em locais muito bem escolhidos e devo dizer que não andei alimentada a omelete. Visitámos o Monumento às Vítimas, diante dos rios. Parámos na Barragem do Bagaúste, junto da Régua, onde os barcos aguardam abertura e fecho de comportamento. Parámos para subirem ou descerem o rio, assim como em diversos miradores, para nos deliciarmos com a vista. No último jantar desta aventura, tivemos a oportunidade de conhecer as instalações do Istas Garden, onde fomos muito bem recebidos. Não só com simpatia, belas iguarias e música, mas também com uma piscina de água aquecida a que alguns não conseguiram resistir. Um conceito inovador de parque de campismo, num espaço que apetece, há lá com o menino fechado, que alberga Istas no geral, nos quais nos incluímos como motociclistas. Seja em tenda ou caravana, oferecendo mais do que um espaço, um serviço diferenciado. Sem dúvida que o que se destaca nesta zona do país é a paisagem e o acolhimento destas gentes sempre prontas a alimentar bem o corpo e a alma de quem os visita. Claro que a comida e o vinho falam bem por si. Uma vez mais, organização de elevado nível com atenção ao detalhe, conseguindo negociar boas condições e responder a diferentes necessidades para que tudo corresse da melhor forma, ao longo do caminho. Agradecemos o vosso esforço e dedicação. Sem deixar de agradecer também à Divisão de Trânsito da PSP de Lisboa por nos permitir fazer a primeira paragem à entrada da ponte. Há Ramemoto, que ofereceu a todos os participantes lubrificantes e óleo para corrente, assim como o capacete para ser sorteado. Há o Optical Clinic, que ofereceu dois pares de óculos para sortear entre os participantes. Há a estampinha pela oferta dos bordados e estampas que compõem um kit de CRP. Assim como há o mediador, Luís Borges, pela oferta de um ano seguro Alliance, de Mota, também para sorteio. 1138 km depois, no nosso caso, chegámos a casa a salvo, cansados e de coração cheio pela experiência, mas também pelo cuidado, dedicação e presença de cada um dos integrantes desta aventura, que percorreu o país de lado a lado. Uma comunidade que se une nos bons momentos, mas também naqueles de dificuldade. Juntos somos sem dúvida mais fortes. Juntos somos a Comunidade Raiders de Portugal. Juntos somos a Comunidade Raiders de Portugal.